Bom pessoal, continuando nessa noite diferente, bacana, que a galera toda, mais de 15 mil pessoas vieram a caráter, fantasiadas para curtir o Aviões Fantasy, a gente tem o prazer imenso de receber em Fortaleza, no Ceará, esta fera aqui, Bascar, ele que é um talento que todo mundo já conhece, está aí fazendo um sucesso incrível, o irmão de Alok, que bombou lá abrindo o Rock in Rio e ele está indo para lá, me conta um pouco dessa história e como é estar aqui, fazendo de volta ao Ceará, Fortaleza, nessa parceria com o Xande Avião. Pois é, muito legal, na verdade esse fim de semana para mim está sendo um sonho, porque hoje aqui, amanhã no Rock in Rio, então foi um fim de semana que eu me preparei durante meses, estou pensando nessas datas o tempo inteiro e tal, e vai ser um show muito especial, assim, o Xande, pô, tem uma relação bem legal com ele, eu vim para Fortaleza algumas vezes, a gente já se encontrou na estrada também e está fazendo parte desse evento aqui, é uma conquista, levando um pouco da música eletrônica para essa galera, né? Bacana demais, agora como é que você vê esse encontro dele com você, com o Gustavo Lima que está no palco, com a Anitta e fazendo, trazendo essa galera toda que está aí na plateia para prestigiar vocês? Eu acho que isso aí representa muito bem o Brasil, assim, que é um país muito eclético, muito cabeça aberta para a música, né? Assim, tem público aí que gosta de cada tipo de música, então eu acho que é justamente essa miscigenação que existe no Brasil, né? E aqui hoje, assim, eu acho que é uma vitória para todos nós da música, assim, é um evento, pô, com muita gente, um espetáculo mesmo, um super palco, então cada um pode mostrar realmente o show, fazer a galera se divertir, né? Isso é muito legal. Agora fala um pouco dessa sua trajetória que eu peguei você bem no comecinho, lá na Praia do Futuro, é na Surize, uma festa bacana, lotada, mas num espaço bem pequeno, né? E de lá para cá você vem galgando, é, dentro com a sua família, lógico, com seus pais, com a Locke, você vem crescendo de forma brilhante. Fala um pouquinho desse teu momento. Então, é muito legal, assim, porque na época que a gente se encontrou lá, assim, eu estava justamente no momento divisor de águas da carreira, tinha lançado algumas músicas que estavam indo muito bem, mas hoje realmente está em outro patamar, eu acho que eu consegui me disseminar bem no meio popular, mesclar um pouquinho com outros estilos e estar participando de festivais como esse hoje, né? Assim, e é muito legal, porque eu sei que a música eletrônica no Brasil ainda é uma coisa muito nova, né? Assim, a galera está se acostumando agora e estou muito feliz. Fala um pouco das suas produções, o que você está preparando aí pela frente, para o teu futuro. Sim, então, agora eu estou no momento que eu estou bem dedicado à música eletrônica, assim, porque eu acho que o Brasil está vivendo um momento bem voltado para isso, a cena está se fortalecendo, mas para o ano que vem eu tenho um álbum projetado aí com várias parcerias muito legais e a galera pode esperar muita música boa aí, que eu estou me dedicando bastante no estúdio. Bacana. E a gente não pode encontrar o Bascar e não falar do Alok, que está aí bombado no mundo todo, né? Sim, não, é muito legal, tenho muito orgulho do que ele tem feito. Ontem no Rock in Rio foi muito especial, né? E assim, um spoilerzinho para a galera daí, amanhã ele vai estar lá no meu show comigo, vai ser bem legal. Olha que parceria bacana, parabéns. Sim, vai ser bem legal, vai ser bem legal. Que bom demais, manda para a galera, rede social, quem quiser te encontrar, quem quiser falar com você. Tamo junto, Raida, a galera do Mush, ó, Bascar aqui, quem quiser me procurar, só procurar no Instagram lá, Bascar. Espero voltar mais vezes para Fortaleza, hein? Valeu demais. Tchau, tchau, tchau. Alô Raida, seguimos aqui no Aviões Fantasy. E o negócio está bombando aqui, como vocês podem ver. Eu estou aqui com o camarada, qual o teu nome? Evanilson. Evanilson Franco, de caridade. Evanilson, de caridade. O que você está achando da festa, Evanilson? Ótima, uma festa muito linda. Um público altamente selecionado. Muito bom a festa, altamente, com alegria, com energia, altamente contagiante. Então, eu estou amando a festa. Para você, qual foi o melhor show até agora? Qual está sendo a banda? A banda de avião, com certeza, né? Ele é que é o dono disso tudo. Ele é que é o chefão disso tudo. Então, eu não tenho como ser hipócrita sem dizer que ele não está sendo o dono da, digamos que da porra toda. Está parada. Então, assim, ele está sensacional e eu deixo meus parabéns a toda a equipe. Muito bom. Beleza. Obrigado, Evanilson. De nada. Raida, seguimos aqui com o Aviões Fantas. É contigo. A gente continua com o nosso Munch nessa noite maravilhosa. Na maior festa hoje do nosso calendário, do nosso estado do Ceará, Aviões Fantas. Está aqui o Jack Spelry. Está bombando na festa. Ainda, lógico, meu querido Betinho Santos, comandante da Sete Tons, me fala como é que está sendo realizar um evento desse porte que o Ceará nunca viu no nível de qualidade e de entrega. Para nós é super satisfatório, né, Raida? 15 mil pessoas aqui curtindo essa festa tão bacana. Grande maioria, 80, 90% das pessoas fantasiadas entrando no clima da festa. Isso é fantástico. Hoje, sem dúvida, é a maior festa fantasia do Brasil. Foi um trabalho de quatro anos, feito com muito carinho, com muito suor, com a identidade de todos os nossos sócios da Sete Tons e que construiu um label do Aviões que vai ficar marcado na história de todo mundo, né? Para a nova geração, para a galera também mais das antigas que estão vindo à festa. É um momento único, né? Eu estou aqui todo fantasiado, fazendo maquiagem para você vir cada vez mais com uma história diferente. Isso é bacana. É um momento único, né? Para quem gosta de festa, para quem faz festa. Muito legal. Bom, Betinho, quero lhe parabenizar mais uma vez da Sete Tons, a Três, todos os parceiros que realizaram essa festa linda e o nosso comandante, Xande Avião, né? Sem dúvida. O Xande está de parabéns também. Graças a Deus, continua no legado de sucesso. E nós só temos agora que celebrar. Vamos celebrar aí o sucesso, a nossa felicidade de ter essas pessoas todas aqui se divertindo. Obrigado pelo carinho. Valeu, irmão. Vamos juntos. No Saia do Mast, voltamos já! No Saia do Mast, voltamos já! E você é amor, no meu março, seja onde for, e tudo que você sente a viver, eu também sinto amor por você, e o resto ao tempo vai dizer. Tu o nosso sinto, semprero, te consiga, o quantoção da sua vez, você é especial, possa vir o carnaval, quando você não dá pra essa mesma. Bom, pessoal, a gente continua com o Manche, backstage do Aviões Fantas. Zé Lorem Próter está aqui, olha que gato irreconhecível de tão linda que está. Me fala, como é que está sendo prestigiado aqui o Xande Avião? Ah, sempre incrível, né? Quando a gente vem prestigiar a amiga é melhor ainda, né? Família, Isabela e todo mundo pelo convite, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, mais uma edição, não podia faltar. Então, estou fazendo presença aqui mesmo para ninguém me esquecer. Vim logo já, toda empacotada já de água-viva, um negócio meu. Água-viva, olha lá o visual. Agora me fala, fala um pouquinho desse trabalho que você tem feito, que eu tenho seguido e acompanhado você dançando muito. Ah, é, pois é, a gente está dançando agora e trabalhando mais com as crianças, né? Agora que vai chegar outubro, mês das crianças, a gente está com um projeto super lindo direcionado para elas, que é o Bailinho da Lore, a gente vai rodar o Brasil todo aí com esse bailinho, eu estou muito feliz. Rede social para a galera. Lorem Próter, segue aí. Beijo. Beijo, obrigada. Um saia do must, voltamos já. Obrigado, Johnny. Valeu pelo carinho. Beijo, amiga. Bom, pessoal, continuando. Nesta noite incrível de tanto sucesso, de tanta alegria, Aviões Fantasy, estamos aqui na área mais VIP da festa, reencontrando com grandes parceiros, com grandes amigos, meu amigo Jackson, comandante de forma brilhante de grandes empresas, de indústria, Shop Center lá de Maranguape e parceiro total dessa galera do Aviões que fazem o sucesso, pessoal da Sete Tons, da A3. Me conta como é para você estar aqui prestigiando o Aviões Fantasy, a convite dos seus amigos nessa noite. Raida, sempre bom encontrar contigo, porque tu passou a ser um parceiro, um amigo, independente da relação comercial. É um cara que eu admiro muito. Eu te admiro muito, independente de qualquer relação comercial. Jackson Girão, hein? É o seguinte, a minha relação com Aviões, eu hoje, infelizmente com a minha idade passando, eu não tenho mais vontade de participar de qualquer festa. Mas essa festa, o Aviões Fantasy, eu vim fantasiado de turista, tá? Porque eu cheguei de viagem hoje e assim, eu não podia perder, porque eu tenho tanto respeito a esse grupo, eu tenho tanto respeito a essa festa, que eu não me sinto à vontade de ficar em casa. Eu respeito tanto o Xande, eu respeito tanto o Carlinhos, eu respeito tanto o Isaías, eu respeito tanto todo mundo que faz A3, que faz A7 Tons, que eu não me permito ficar em casa. Eu sou parceiro da A7 Tons e da A3 há sei lá quanto tempo, mas isso passa. Hoje o que não passa é o meu sentimento de respeito, o mesmo respeito que eu tenho a ti, pelo profissional que tu é. Então hoje estar aqui nessa festa, eu me sinto prestigiado em ser convidado e me sinto muito mais feliz em fazer parte de tudo que o Aviões representa hoje, que o Xande representa hoje, mostrando para o Brasil inteiro o que é o Ceará, o que é o forró. Xande é avião, é mestre. Eu tenho um respeito imenso por todos que fazem A3. A3, Cléristo, meu irmão, Xande, Carlinhos, Isaías, Betinho, Douglas, respeito muito. Agora vem, Carme, me conta um pouquinho como é que tem sido essa nova parceria sua, que já tem sido um grande sucesso com o meu querido Lúcio da Randara. Aida, você sabe o desafio que eu tive com a Blink Class há 10 anos atrás. Eu estou de Blink Class. Você veste em Blink Class. Eu sei. Eu estou de Blink Class. Eu também. E você? Eu também. Eu estou de Blink Class. Então assim, você sabe que minha vida há desafios. Você conheceu o Maranguap Shopping Mall. Poucas pessoas teriam coragem de vestir o que nós investimos naquele empreendimento em Maranguap. E minha vida há desafios. E eu olhei para o Lúcio e disse, nós vamos fazer o varejo da Randara para o Brasil. E Lúcio, escute o que eu estou lhe dizendo hoje. Nós estamos juntos. Eu não abro mão do sucesso da Randara Varejo. Bacana demais. Quero lhe agradecer o carinho. Quero lhe parabenizar. E dizer que somos parceiros da Blink Class há anos. Somos parceiros da Randara há anos. E eu sei que já já o Lúcio andou me contando que a gente está de volta. Show. Eu quero só dizer uma coisa. Eu respeito muito o seu trabalho. Eu hoje sou um admirador seu independente de qualquer coisa. Você sabe que eu torço e vibro. E estou do seu lado porque você precisar. Sou hoje seu amigo. Bacana demais. E eu também sou seu amigo de coração. Obrigado, grande. Jackson Girão, empresário de sucesso do nosso estado do Ceará. Voltamos já. E aí E aí E aí E aí O que é isso?